Alma cansada, não desespere, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desespere, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no céu também Alma cansada, não desespere, espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no seu amor